Oi, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei maconha. Já o quê? Queline. Já o quê, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei. Já o quê, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei. Já o quê, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei maconha. Já o quê? Queline. Já o quê, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei. Já o quê, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já fumei.